Além de difundir mais aquilo que é feito pelos outros veículos do EBC, TV Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC, Agência Brasil, também havia essa necessidade de fazer coisas específicas com a linguagem da web. Agregando redes sociais e respostas das redes sociais, pegando aquilo que mais movimenta a rede, que é o mais interesse das pessoas para a gente responder de forma mais ágil, os hangouts que são algo que só pode ser feito ali, e outros desenvolvimentos de linguagem que a gente ainda não sabe quais são, mas que vão ter que aparecer para a web. Se a gente não tivesse alguém aqui destinado a trabalhar com isso, a gente ia ficar para trás. Então, esses foram os objetivos ao colocar o portal no ar. E também divulgar mais, dar mais espaço para o material que a EBC produz. Mas que também sirva de hub, sirva de ponto de ligação para aqueles que buscam informação pública, a informação que só os veículos públicos podem dar. Que sirva de canal de passagem de algo que foi feito por uma comunidade, que tem lá a sua capacidade de produzir um vídeo, ou então um áudio, que passando pelo EBC, passando pelo portal, vai chegar a mais pessoas e vai potencializar aquela informação. E também o contrário. É que quando a EBC entra em contato com esses coletivos de comunicação, ou então, enfim, gente interessada nesse tipo de assunto, que quando o nosso material bata lá, também espalhe para outros lugares que normalmente não chegariam. Eu acho que nesse primeiro ano a gente teve resultados muito bons em termos de resposta, em termos de audiência, em termos de respeitabilidade daquilo que passa pelo site. Isso agrega a televisão, agrega a rádio, agrega a agência e também recebe de todos esses veículos a credibilidade que eles já têm. Nesse primeiro ano foi muito interessante observar esse nascimento desse bebê aí, esse veículo mais novo do EBC, e ver como é que ele está crescendo forte e saudável.